Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, finalmente, guitarra elétrica, num dia que foi dominado por violões, trazendo aqui então uma Epiphone SG G400, o serial number dela já tá bem gasto, se eu tivesse que chutar, é, não vou chutar, tá muito ruim para ver, parece que é 10, parece que é 2010, mas é um palpite, corpo em mogno, braço em mogno, Scalin Rosewood, Tarrachas Grover, de excelente qualidade, ponte e stop tail da própria Epiphone, volume do braço, tom do braço, volume da ponte, ponte, toda ponte, chave de três posições, jack de saída, escudo no estilo da 61, que não é aquele que cobre a cara inteira, né? E os captadores, eu acho que são os Burst Buckers, posso estar enganado, posso verificar depois para passar para vocês, mas eu acredito que sejam eles, porque são bem fortes, vocês vão ver que praticamente não tem som limpo, ela é nervosa ao extremo e a altura dos captadores está relativamente baixa. A gente tem um braço com 22 trastes, médio para jumbo. A guitarra nervosa, o braço dela é um sonho, extremamente fino e confortável, o acesso da SG é perfeito, a mão passa do que você precisa. Aciona o do Booster e o Reverb. A guitarra é um sonho, extremamente fino e confortável, o acesso da SG é perfeito, A guitarra é um sonho, extremamente fino e confortável, o acesso da SG. E já tem uma maldade aqui. O ampli está bem limpo, o Booster está com muito pouco sinal para ser a justificativa para esse rachado no som, realmente o captador é forte. Acionando aqui o Ashland Overdrive. Está clipando, deixa eu só corrigir isso, porque eu deixei os vídeos, a placa arrumada para gravar os violões. Agora eu acho que para, vamos ver. Deixa eu tirar o Booster, que eu tenho evitado de deixar ligado o Booster quando estou demonstrando os pedais. A guitarra é um sonho, extremamente fino e confortável, o acesso da SG é perfeito, A guitarra é um sonho, extremamente fino e confortável, o acesso da SG é perfeito, Deixa eu conferir mais um ajuste. Agora eu acho que melhorou bem. Vamos ver. Espero que sim. Acionando o TS9. Impressionante. A gente ainda está clipando. Eu não quero que o som chegue ruim aí para vocês. Vamos lá. Vamos lá. O som da gitar. A pegada é muito confortável. Catalyst. Modo fuzz. Deixa eu ver se o outro não está ligado. Que o LED dele está lá para dentro. Vamos lá. 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 Amém. E o Little Brute Drive pra encerrar. Amém. 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 A guitarra tá animal. Ela veio pra regulagem e venda. Então o cliente pediu pra vender. Desculpe. Ontem eu já fiz as fotos. Hoje eu tô fazendo vídeo. Posteriormente vou adicionar então os anúncios. Ou se você quiser pode entrar em contato diretamente comigo aqui pelo YouTube. Ou pelo WhatsApp que eu coloco aqui na descrição. Acho que é a melhor forma. Soltar um backing track. Aí sim acionando de novo o booster. E vou adicionando os pedais de acordo com a vibe do backing track. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? É desnecessário dizer que a guitarra está divertidíssima, está extremamente fácil de tocar, acho que eu ainda vou subir um pouquinho o lado grave, que eu senti uma nota ou duas pegando nos trastes, mas nada abusivo, mas o suficiente para achar o que é válido mexer. Estão só na misão. Então eu vou subir aqui, eu estou palhetando mais forte do que eu normalmente faço. Mas com exceção disso, a guitarra está uma teteia. Está um espetáculo, se tiver interesse é só entrar em contato. Se eu pudesse ficava aqui na coleção. A única diferença que você vai ver é que caiu aqui o porta palheta, mas ele está guardado, você comprando a guitarra ele segue junto e eu acho que é só. Então obrigado a você que teve paciência de chegar até o final do vídeo, que acompanhou o canal, que se inscreveu, que manda suas dúvidas, suas sugestões, as críticas. A ideia é deixar o conteúdo cada vez mais bacana para você. Então nos vemos em breve. Muito obrigado e um abraço.